Nessas imagens de câmera de segurança, mostram o exato momento em que o suspeito aparece furtando o celular. Repare que o telefone está no balcão, próximo de uma das peças de roupa. A atendente está distraída, verificando algumas peças. Veja que em questão de segundos, ele pega o aparelho e coloca no bolso. A mulher não percebe que teve o celular furtado e continua o atendimento. O suposto cliente ainda chega a conversar com a funcionária e, em seguida, sai do estabelecimento. Veja novamente o momento em que ele aproveita a distração dela para furtar o aparelho celular. Após alguns minutos, a atendente percebeu que o telefone celular havia sumido. Desconfiada, ela deu uma olhada nas câmeras de segurança e notou que o homem havia furtado o aparelho. A vítima acionou a polícia militar e deu algumas informações e também forneceu o vídeo para auxiliar nas buscas. O crime aconteceu aqui na Avenida João Coelho, no bairro Brasília, em Altamira. Cerca de uma hora depois, o ladrão foi preso e encaminhado, juntamente com o objeto, até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos. Segundo o filho da vítima, ele ainda teria vendido o celular por cerca de R$ 50,00 para um homem que não foi identificado. E essa venda ele trocou por mercadoria em um comércio. Quem pagou essa compra foi o comprador do celular. Só que, como o comércio era de parentes da nossa família, foi fácil de localizar esse homem e também o celular. Ainda segundo os familiares, um boletim de ocorrências foi registrado na Delegacia de Altamira. A gente tentou rastrear o celular durante um tempo, só que infelizmente eles desligaram e também formataram o celular. Ou seja, todas as informações que tinham nele, que a minha mãe tinha celular, fotos, vídeos, tudo foi apagado. Preso, agora ele deve responder pelo crime de furto, que dependendo da pena, pode chegar até quatro anos de reclusão, segundo o Código Penal Brasileiro.